Olá, passando aqui rapidamente para agradecer o povo de Cuiabá que livrou o resto do país todo de tirar o Brunine da Câmara de Deputados e agora o povo de Cuiabá que se vire com a pessoa que eles elegeram para administrar a prefeitura, pensou até que não sabia nem o que significa CRAS, Centro de Referência da Assistência Social imagina um prefeito que não sabe o que significa um CRAS, então boa sorte para vocês e muito obrigada agora eu quero ver esse pessoal aí da extrema direita porque eles são muito bons no poder legislativo porque é só lacração, não precisa trabalhar muito, só lá falar uma quantidade de bobeira fica fazendo gesto supremacista, fica lá divertindo a plateia, aí é fácil, não precisa trabalhar muito agora eu quero ver ele agarrar no serviço, vamos ver como que vai ser o Brunine como administrador municipal não é mesmo? Quem sabe aí nas próximas eleições o povo acorda, o eleitor acorda gente, extrema direita, a direita radical ela só serve para agitar a plateia eles não gostam, não tem projeto político, não tem projeto de cidade, não tem projeto de país, não tem projeto de nada só gosta de lacração e de falar bobageada e como o brasileiro médio não tem pensamento crítico, acha que a política é isso, é a rede social a questão do bolão lembrando allaima Obrigado.